Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou começando mais esse vlog de faxina hoje aqui para deixar a minha casa bem limpinha. Eu espero muito que vocês gostem desse vlog. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e nos ajudar compartilhando esse vídeo. Ah, tenho mais uma coisa para te dizer. Ative o sininho de notificações, porque ele é muito importante. Porque todo vídeo que eu publicar aqui no canal, você será notificado e você poderá assistir, tá bom? Então vamos lá, gente, para mais um dia de faxina. Gente, eu comecei então aspirando todo o meu sofá, aspirando bem as almofadas. Muitos de vocês me perguntam se meu aspirador é bom. Sim, eu gosto bastante dele, gente. Ele me auxilia bastante na limpeza aqui de casa. Eu já acostumei a usar bastante aspirador de pó. Então aí eu aspiro todo o meu sofá para começar a tirar pó e dar uma organizada. Pessoal, então terminei ali a sala, né? De juntar todos os brinquedos e as coisas e vim para o banheiro, então. Vou lavar o meu banheiro. Estou utilizando aquele Wow Take, que ele é muito bom para lavar o banheiro, gente. Então aí, ó, estou esfregando todo o meu banheiro para deixar ele bem limpo. Então, vamos lá. E aqui, gente, eu aproveitei que estou lavando o banheiro e resolvi lavar essa minha parede do corredor de novo. Podem ver que ela está com umas manchas pretas, né? De sujeira, porque a Sarah andou andando de bicicleta dentro de casa esses dias e acabou que o pneu encostou na parede e sujou bastante. Então, para não deixar a sujeira e não deixar acumular, porque me dá uma sensação ruim estar limpando a casa e ver a parede suja e não limpar. Então, eu resolvi, dessa vez, esfregar novamente toda a parede. Lembrando que essa minha tinta, né? Que foi pintada a parede, a tinta lavava. Então, eu posso lavar, posso esfregar, que fica limpo e não corre risco de sair a tinta. Então, aí estou limpando para ficar tudo limpo. Então, eu posso lavar, posso esfregar, que fica limpo e não corre risco de sair a tinta. Então, eu posso ir para ficar tudo limpo e não corre risco de sair a tinta. Então, eu posso ir para ficar tudo limpo e não corre risco de sair. E agora, eu finalizei aqui o meu banheiro e vou passar essa pasta cristal rosa, que é uma pasta que é para dar brilho em inox, alumínio, grelhas. E eu vou passar na minha torneira aí do banheiro para ver se fica bem limpinho como promete. Eu já testei ela em alumínio e eu gostei bastante. Então, eu estou fazendo o teste aí e vocês vão ver que incrível que é essa pasta. Aí, eu estou utilizando uma buchinha, né? Com a parte verde, tá? É uma buchinha que eu utilizo para limpeza aqui em casa. Então, eu vou esfregar toda ela agora e vou começar a enxaguar. E vocês vão ver o brilho que dá, gente. Fica bem incrível. E vocês vão ver o brilho que dá. 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 Meninas, então eu corri aqui para a minha copa e vou passar um pano na minha mesa. A misturinha que eu estou utilizando, pessoal, é meio copo de água, meio copo de vinagre, meio copo de álcool, tá? E uma colher de chá de detergente. Eu coloco nessa embalagem de mais ou menos 400ml, agito bem e uso em todos os móveis, gente. Não tem restrição. Pra vidro é maravilhoso, pra móvel de madeira, pra geladeira ele é muito bom. Então, eu tô amando usar essa misturinha e tá me ajudando bastante aqui em casa, já que vocês sabem que eu não sou de comprar muito produto de limpeza. Então eu indico pra vocês. Gente, então aí já vou limpar com a minha misturinha também, né? O meu fogão, micro-ondas, ó. Passo bem ela, pra tirar bem o pó que fica. Então toda semana eu faço esse tipo de limpeza, gente. Porque não dá pra deixar juntar. Por mais que a minha casa fica fechada a semana toda, junta sujeira, junta poeira. E uma das coisas que eu menos gosto é olhar, ver sujo e não fazer. Então eu prefiro sempre tá fazendo, mantendo a limpeza aí de todos os móveis e itens aqui da minha casa. E em cima do fogão, gente, eu vou colocar esse paninho que eu ganhei de uma amiga que trabalha comigo, uma senhora. Ela me deu. Eu mostrei lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo, aqui o link. E ela me deu e eu amei. Então me segue lá no Instagram, que lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês. E eu coloquei agora aí pra decorar o meu forno e ficou muito lindo, né, pessoal? Tchau! 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 Pessoal, então ó, finalizei a bancada da cozinha. Está super limpa, que eu utilizei a misturinha, a minha mesa, tudo organizado, o forno, que era algo que eu tava precisando limpar. Ficou tudo limpo, organizado, uma sensação de paz. Aqui é a minha sala, né, deixei tudo limpinho também. Tudo com a misturinha, gente. Eu limpei a sala, os sofás, eu limpei. O sofá tá com umas manchas, porque eu passei um pano molhado. Então, estou esperando secar. No quarto das meninas, eu fiz essa mudança. Eu juntei as duas caminhas, pra elas dormirem juntas, porque elas dormem melhor juntas. Então, por enquanto, vai ficar dessa forma, pra elas dormirem sossegadas. Aqui é o meu corredor, que eu limpei, ó. As paredes ficaram bem limpinhas, gente. Ah, eu amo essa sensação de limpeza mesmo. Eu gosto bastante. O meu banheiro também, ó. Tudo limpo. A torneira ficou brilhando com aquela pasta cristal, né, rosa, que eu falei pra vocês. Então, valeu super a pena eu ter comprado. Eu paguei, eu acho que nem R$3,00. E valeu a pena. Estou gostando bastante de utilizar ela. Não é publicação, tá, gente? Assim, não estou ganhando nada por isso. Mas é porque realmente o produto é muito bom. Aqui o espelho também, tudo limpinho. E pra finalizar o meu quarto. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, dessa sensação de paz, de casa limpa. Então, se inscrevam no canal, clique no gostei e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!